O que todos querem essa semana, nós dois Você é o que eu quero e vou continuar te amar Eu não vou nem arremando com os outros E gente sente que me tem na palma Todos sinto falso, eu não sinto que você Dizem que eu não gosto de sol, nem confusão Querem nos afastar e acabar com o nosso amor Tirar você de mim O nosso amor, todos querem por fim Querem nos afastar e tirar você de mim O nosso amor, todos querem por fim Querem nos afastar e tirar você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só, só você, Maturita Só, só você, Maturita Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só, você Eu quero só, você Jogue, jogue, jogue a mão pra cima Vai, 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 vai Tá lindo Agradecer a presença da polícia militar Do escopo de um homem Que marcando presença Toda a segurança Se barulhe O que todos querem é só separar as coisas Você é o que eu quero e vou continuar te amando Eu não vou nem arremar o que os outros vão dizer Porque a gente sente que ninguém tem nada a ver Todos sinto falarem que não siram pra você Isso que não pede, só me limita em corrupção Querem nos afastar e acabar com o nosso amor Tirar você de mim Por nosso amor Todos querem por fim Querem nos afastar e tirar você de mim Por nosso amor Todos querem por fim Querem nos afastar e tirar você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero ser você Eu quero ser você Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero ser você Só você Luz do Irene Lima Agradecer Vai, vai, vai Come Oh sim Ele vai Vai, vai, vai Vai, vai Orra A devido produções Alô meu parceiro Estênio Muniz E não importa o que vão dizer